Boa noite a todos, alegria voltar, hoje é o quinto culto, são quatro presenciais e também online e mais um somente online, vamos abrir nossas bíblias no livro de 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, no próximo sábado nós vamos ter a modeladas online com o Chris Voloton, com o Havla Cunington, é uma turma da pesada que vai estar falando da modeladas online, próximo sábado durante o dia, Cláudio Duarte, Lucinho, tanta gente, 1 João capítulo capítulo 2 verso 18, quem achou diga amém, dizem assim as escrituras, filhinhos, já é a última hora e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos tem surgido pelo que conhecemos que é a última hora, pai nós vivemos num tempo tão incrível, tão oportuno, tão extraordinário, tão promissor, tão cheio de oportunidades e hoje estamos aqui diante da tua palavra, escrita dois mil anos atrás dizendo que a última hora estava já presente no primeiro século, estamos aqui Senhor no século 21, em junho, 21 de junho, para dizer que estamos prontos para o enfrentamento, que somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para manifestar a virtude, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nessa noite celebramos o teu nome, dignificamos, glorificamos, honramos, adoramos aquele que está assentado no trono, e que haja uma conexão entre céus e terra, e que do trono da graça, superabunde, derrame sobre todos nós, aqui e também em suas casas, onde aqueles que estão conectados a nós nos assistem, e sobre toda a terra, para que como as águas cobrem o mar, a terra seja cheia do conhecimento da tua glória, em nome de Jesus, amém. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião incrível, já tivemos várias reuniões hoje extraordinárias, e hoje, dia 21 de junho, estou muito empolgado com a transição para o segundo semestre, é o segundo tempo do ano, talvez você, qual é o placar do primeiro tempo, está empate, alguns estão perdendo, perdendo de goleada, você vai virar o jogo no segundo semestre, existe uma virada, uma virada de Deus nesse segundo semestre, todas as gerações nos últimos dois mil anos pensavam que estavam vivendo nos últimos dias, denominações foram formadas pensando no arrebatamento, William Miller anunciou a volta de Jesus para março de 1840, e depois, como Jesus não voltou, ele anunciou para 1841, as testemunhas de Jeová, sociedade de torre de vigia, vigiam até hoje esperando a segunda vida de Jesus, Salas Terrus, o seu criador, previu que Jesus voltaria em 1874, como não voltou, disse que ele veio, mas ninguém viu, é, ele disse, Jesus veio invisivelmente, os testemunhas de Jeová voltaram a prever que Jesus voltaria em 1914, 1914, coisa que também você sabe, não aconteceu, e durante a guerra mundial, aquilo que foi chamado da grande guerra, ninguém acreditava que teria uma segunda, então chamavam de a grande guerra, muitos se reuniram afirmando que o anticristo era Hitler, e que a Europa era um império romano ressurgido, cada vez que há uma guerra, alguém escreve um livro dizendo que são os últimos dias, aqueles dias que então a guerra aconteceu, Raul Lindsay, autor de Agonia do Planeta Terra, e dentre outros livros, que foi um inspirador também, de Left Behind, Deixados para Trás, escreveu a agonia do Planeta Terra em suas previsões, Jesus voltaria em 1988, e depois, como não voltou, disse que Jesus voltaria em 2007, você sabe obviamente que Jesus ainda não veio, 2012 foi um ano marcado por muitas profecias acerca do fim do mundo, o autor do Código da Bíblia, o jornalista Michael Drozden, do seu Código da Bíblia, disse ter encontrado referência no hebraico maçoretico, a volta de Jesus, um choque, na verdade um choque de cometas, com a Terra no ano 2012, juntando isso com as interpretações do calendário maia, que coloca 2012 como o fim de uma era que existiu, então o mundo terminaria, o mundo acabaria, dizem que o físico Isaac Newton, colocou o fim do mundo para 2060, eu só tenho a dizer sobre tudo isso, que é o fim, é o fim, a Bíblia não me instrui a fazer previsões, eu ficar obcecado pelo fim dos tempos, a Bíblia diz para eu levantar a cabeça e olhar para cima, ela me diz para trabalhar, construir futuras gerações, fazer a diferença no mundo, como Martinho Lutero dizia, se eu soubesse que o mundo iria acabar amanhã, ainda hoje plantaria uma árvore, o texto que nós lemos em 1 João capítulo 2, fala sobre a última hora, como a última hora no primeiro século, assim como também Pedro, em Atos dos Apóstolos, vai dizer que, a profecia de Joel, sobre os últimos dias, onde o Espírito seria derramado sobre toda a carne, estava acontecendo em tempo real, no dia de Pentecostes, no século primeiro, ele está dizendo sobre a profecia de Joel, capítulo 2, que o derramamento do Espírito sobre aquelas pessoas no dia de Pentecostes, representava os últimos dias, e a Bíblia diz, e acontecerá nos últimos dias, o Apocalipse portanto, não aponta para o fim do mundo, mas para a vitória de Jesus, e a vitória da sua igreja, nós não teremos um fim do mundo, nós teremos um upgrade, nós teremos uma elevação, um novo céu, uma nova terra, que na palavra usada por João em Apocalipse, não significa uma outra terra, senão essa mesma terra, transformada, na manifestação dos filhos de Deus, você acha, de fato, que a tentativa do governo, de aprovar o aborto, é sinal dos tempos? você acha que, tudo isso que está acontecendo, com todos esses sinais, é uma evidência do fim do mundo? o que você pensa de um império que matava seus bebês, sem culpa? a moralidade do império romano, do primeiro século, tinha como prática comum, o aborto seletivo, bebês, mulheres, muitas vezes, eram assassinados ao nascer, isso era uma prática, recorrente, Rodney Stark, professor, de sociologia, e de religião, comparada, da Universidade de Washington, diz que, por volta do ano 200, da nossa era, 200, ano domine, 200, depois de Cristo, havia, 131 homens, para cada 100 mulheres, já que eles matavam, tantas mulheres, foi a fé cristã, que garantiu, a unidade da família, disse Rodney Stark, pela proibição do divórcio, do incesto, da poligamia, e do aborto, foi o avanço da fé cristã, que libertou o império, e os bárbaros, das suas práticas abomináveis, a igreja não dizia, é o fim dos tempos, ela simplesmente se levantou, e agiu, as pessoas dizem, será que haverá fé na terra, quando o filho do homem voltar? Foi uma pergunta que Jesus fez, está nos evangelhos, haverá fé na terra, quando o filho do homem vier? Esta é uma indagação, é uma inquirição, é uma pergunta, que cada um de nós, tem que responder, faça, a sua, resposta, haverá guerras, rumores de guerras, fome, espécies, terremotos, falsos cristos, e aí as pessoas me perguntam, será que essa pandemia, é o início das dores? Eu digo, se, essas dores representam, as dores de parto, de uma mulher, para estar dando a luz, então nós estamos, na verdade, na hora do parto, obrigado, pelo seu entusiasmo, Tivemos, mais de 14 mil guerras, na história humana, de dois mil anos, para cá, quando Jesus, previu guerras, e rumores de guerras, quantas destas guerras, aconteceram? Terremotos, aos milhares, nos últimos dois mil anos, e o que dizer, dos falsos cristos, eu poderia lhe falar, de alguns, tem uma lista interminável, mas eu quero falar, somente de três, bem rápido, Simão Barcóstiba, foi o líder, da revolta, contra os romanos, no ano, 132 a 135, da era cristã, Cóstiba, foi aclamado, como Messias, pelo sumo sacerdote, Ackba, e os principais, Rabinos, e ele marchou, contra as tropas, de Adriano, com 600 mil judeus, conta a história, e foi destruído, destroçado, Jesus disse, se alguém aparecer, e dizer que é o Cristo, se alguém disser que é o Messias, não o sigais, Moisés, o cretense, prometeu levar o seu povo, de volta a Israel, atravessando o mar, sobre o seu comando, muitos se lançaram ao mar, morrendo afogados, e de repente, Moisés, o cretense, desapareceu, David, Alroy, no século XII, declarou-se o Messias, e prometeu libertar os judeus, da opressão dos muçulmanos, foi assassinado, enquanto dormia, pelo seu próprio sogro, e logo depois, pesados impostos, foram postos, sobre os judeus, após a revolta, não, os cigarros, o que dizer, das epidemias, entre os anos, 165, e 180, uma peste, matou cerca de, um terço da população, de todo o império romano, inclusive, o imperador, Marco Aurélio, foi morto, 15 anos, que ceifaram, milhares de vidas, no ano, 251, mais, algumas milhares, de pessoas morreram, algumas milhares, de pessoas morreram, por outra, praga, entre os anos, 1347, a 1351, quase quatro anos, a peste negra, dizimou, quase metade, de toda a Europa, a pandemia, da gripe espanhola, de 1918, a 1919, afetou, até um terço, de toda a população mundial, será que os crentes, daqueles dias, diziam também, é o fim dos tempos, eu acho que sim, e o anticristo, as pessoas me perguntam, quem é o anticristo, a resposta a essa pergunta é, eu não sei, tem muitos candidatos, falta vaga, cada geração, tem que ser um anticristo, pode vir um agora, aí tentando ser, anti-Deus, anti-igreja, tudo que é, anti-a palavra, anti-unção, Cristo é ungido, anti-o Espírito Santo, pode ser qualificado, como o anticristo, anticristão, todas essas leis progressistas, são anticristãs, são as dores de parto, e quanto mais próximo, está para nascer o bebê, mais frequentes, são as contrações, nós não estamos vivendo, o início das dores, nós estamos para viver, para o nascimento, de algo extraordinário, que vai vir sobre a humanidade, e eu quero estar vivo, para ver, a glória de Deus, encher esse mundo, com o seu poder, me ajuda, e faz alguma coisa, não deixa essa máscara, te oprimir, o fim dos tempos, é um tempo, de contraste, entre escuridão e luz, as trevas estão crescendo, e a luz está crescendo, mais rápido, treva e luz, estão colidindo, de maneira, muito mais assintosa, Jesus comparou, o fim dos tempos, com essa mulher, grávida, cujas contrações, espasmos, aumentam, à medida, que o nascimento, se aproxima, os últimos dias, portanto, são comparados, ao nascimento, de algo novo, uma verdadeira nova era, a era do reino, da basileia, o novo mundo, nasce, a partir de muitas crises, da mesma forma, que isso acontece, conosco, pessoalmente, por meio, de muitas tribulações, vamos todos, entrar no reino de Deus, e a nossa capacidade, é expandida, mediante a pressão, Deus amplia você, por dentro, como um mergulhador, no mar profundo, que precisa ajustar a pressão, para coincidir, com a profundidade, quanto mais fundo, mais pressão, quanto maior o seu chamado, mais colisão, Deus está preparando você, para algo maior, Deus está treinando, a sua igreja, na guerra, para fazer as grandes batalhas, do Senhor, nessa hora final, há coisas, forçando passagem, para se manifestar, a partir de você, o propósito, de tudo, que está escondido, será revelado, o véu, está sendo tirado, Isaías 34, diz, todo o exército do céu, se dissolverá, e o céu, se enrolarão, como um pergaminho, todo o seu exército, cairá, como cai, a folha da vida, e a folha da figueira, hoje, o inferno, está sob cerco, o inimigo, tem a estratégia, de ficar escondido, você lembra, o diabo, e o seu aprendiz, fala o seu aprendiz, no livro de C.S. Lewis, nossa estratégia, para o momento, é ficar escondido, o inimigo, pretende destruir, as pessoas, ficando escondido, na vida delas, quando um demônio, manifesta-se em alguém, é porque ele foi provocado, é porque ele não pode, permanecer mais escondido, então, se o inimigo, está se manifestando, é porque essa, não é a sua melhor cartada, se não a última cartada, a Bíblia diz que, ai da terra, e ai do mar, porque o diabo, sabe que o seu tempo, se reduz, o seu tempo, se aproxima, então, o inferno, está cercado, está sob o cerco, o diabo, está desesperado, sabendo que o seu tempo, se aproxima, o céu, está se movendo, e o inferno, está tentando adiar, esse confronto, a qualquer custo, Jesus disse, quando todas essas coisas, acontecerem, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque o reino de Deus, está vindo, vamos todos juntos lá, então, desliga o Plim Plim, para de olhar, para as emissoras de TV, para de olhar, para as notícias, existe uma notícia nova, fresca, chegando do céu, Deus vai intervir, Deus vai agir, o Espírito, será derramado, sobre toda a carne, um aviamento, está chegando, a glória de Deus, está vindo, a glória de Deus, está vindo, então, você é chamado, para tocar, no poder, da era por vir, as escrituras, dizem, para discernirmos, todos os tempos, Daniel diz, no capítulo 12, que as pessoas correrão, de um lado, para o outro, o saber, a ciência, se multiplicará, e os sábios, serão como as estrelas, no firmamento, os sábios, entenderão, no capítulo 2, no verso 21, ele diz, que ele dá sabedoria, aos sábios, entendimento, aos entendidos, estabelece, remove reis, estabelece, tempos, e estações, tempos, e estações, nós precisamos, discernir, essa estação, nós precisamos, discernir, essa mudança, de estação, que está acontecendo, eu peço a você, que se prepare, para os próximos 10 dias, em jejum, em oração, nós estamos mudando, de ciclo, estamos mudando, de semestre, estamos entrando, no segundo turno, no segundo tempo, deste jogo, talvez o primeiro, tempo, não foi bom, vamos aos vestiares, nesses próximos 10 dias, e vamos voltar, para nos preparar, a fim de entrar, e virar, tudo aquilo, que é contra nós, vai se tornar, por nós, existe uma surpresa, uma invertida, de Deus, contra o inimigo, existe uma ação, em proporção, que Deus vai fazer, nesse segundo semestre, sobre o planeta terra, quantos creem comigo, nessa palavra, me ajuda aí, e eu quero declarar, sobre sua vida, especialmente, uma temporada, de graça, sobre você, e graça, não significa, receber alguma folga, mas significa, uma corrente, constante, de poder divino, fluindo, um flow, um fluxo, de algo, a Bíblia diz, ele dá maior graça, diga comigo, maior graça, porquanto diz, que Deus, dá graça, aos humildes, diga, dá graça, a abundante graça, aqueles, que receberam, a graça abundante, o dom da justiça, reinarão, em vida, esse ano, você vai quebrar, o ciclo da resistência, do seu chamado, mais alto, é preciso, desbloquear, o que você tem, dentro de você, e colocá-lo, para o seu uso, pretendido, Deus escondeu, José, em uma prisão, havia escondido, Moisés, na casa de Faraó, você conhece, a história, Faraó, teve um sonho, inspirado, e Deus, tinha um homem, que podia interpretar, o sonho escondido, dentro da cadeia, Deus, ainda está no negócio, de dar sonhos, inspirados, aos governantes, aos juízes, aos reis, aos presidentes, e os governantes, não podem resolver, seus problemas complexos, sem José, existem José, existem Daniel, Esther, Deus mantém, você escondido, até, que o seu chamado, o evidencia, Deus escondeu, as soluções, para os problemas, globais, dentro de nós, se você, é como José, você pode estar, no processo, de profunda, transformação, e essa transformação, envolve, tempos, dolorosos, José, foi forçado, a lidar, com uma temporada, de contradições, e decepções, a cisterna, a traição, dos irmãos, o mercado, de escravos, a casa, de Potifar, a tentação, da mulher, do patrão, a cadeia, a prisão, fases, que estavam, levando ele, ao seu destino, ele não estava, preso, em um ciclo, ele estava, caminhando, para o propósito, para o desígnio, pelo qual, ele tinha nascido, e quanto mais lutas, mais próximo estava, de onde ele deveria estar, existem algumas chaves, para a sua nova temporada, seus dons, e as suas fraquezas, andam de mãos dadas, é incrível isso, é nas suas contradições, que está a sua maior força, a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte, diga o fraco, eu senti só força, irmão, Moisés era o homem, mais manso da terra, mas ele havia matado, um egípcio, o homem mais, manso da terra, matou um egípcio, e encobriu com areia, ele, quebrou as tábuas da lei, ele estava com tanta raiva, quando viu o bezerro de ouro, que jogou as tábuas da lei, no chão, dizendo, vocês não merecem isso, que Deus deu para vocês, Deus não disse nada para ele, também não disse, depois que ele quebrou, falou, está bom, é um zelo, que lhe consumiu, mas logo depois, no episódio, no episódio, da água, que faltou, e o povo com sede, Deus disse para ele, fala com a rocha, ele pega o cajado, e bate na rocha, com raiva, e Deus disse, você não me representou bem, com a sua raiva, outra vez, e por conta disso, ele ficou fora da terra, era o homem mais, humilde, o mais manso, de toda a terra, que tinha, momentos de ira, alguém podia dizer, que ele foi tentado, na sua fraqueza, mas ele foi tentado, na sua força, nós somos tentados, naquilo que somos fortes, é a mulher, pega em adultério, flagrante, que encontra a sua força, e segue Jesus, a vida inteira, como uma santa mulher, ela sempre foi, santa, esse era o seu DNA, mas o inimigo, a atacou, de tal forma, que ela declinou, onde era justamente, mais forte, estude a sua própria história, porque é onde estão, os maiores ataques, contra você, que está a sua, grande força, porque o diabo, é um psicólogo, milenar, ele estuda, a natureza humana, desde o início, e há demônios, familiares, que ficam, observando, onde você é forte, a fim de lhe atacar, e impedir, a sua grande expressão, que seria, então, a derrocada do inferno, naquela área, que você manifestaria, a natureza, ou a atribuição divina, no seu caráter, refletindo, manifestando, as características, da santidade, da verdade, de Deus, veja, onde você foi atacado, até hoje, e encontre, o seu poder, Deus não tenta, ninguém, mas o Espírito Santo, levou Jesus, para o deserto, a fim de ser tentado, pelo diabo, o inimigo, então, oferece a Jesus, o que era dele, se prostrado, me adorares, te darei, todos esses reinos, ora, os reinos, são de Jesus, foi isso, que ele veio buscar, na cruz, ele oferece, a promessa, para Jesus, sem o preço a pagar, seus dons, seus talentos, suas habilidades, precisam ser redimidos, e isso acontece, através de uma purificação, é a santificação, do seu propósito, quando você é perseguido, quando você é criticado, quando você é tentado, na verdade, a tentação, é o grande bilhete, para a sua próxima fase, próxima vez, que você for tentado, lembre-se disso, Deus quer atestar você, e por isso, permitiu, que você fosse tentado, o Espírito Santo, levou Jesus, para o deserto, para ser atestado, ele deveria passar, pela tentação, pela proposta, pela mesa, preparada do diabo, a fim de que ele, comece seus manjares, mas ao não, ceder ao inimigo, Jesus estava pronto, para fazer o enfrentamento, em outro nível, a tentação, é o seu bilhete, de promoção, ela testa, se você é confiável, sua promoção, está na vitória, a tentação, pergunta, quem contratou Judas, para ser o tesoureiro, do ministério, será que foi Pedro, não, foi Jesus, Jesus não sabia, que Judas, tinha um problema, com dinheiro, é óbvio, que sabia, será que Jesus, estava dando oportunidade, para Judas, Judas, sim, Judas, tinha um dom, para lidar, com finanças, e deveria, superar, a sua avareza, e o espírito, de ganância, Deus, deu, uma responsabilidade, a Judas, para que ele pudesse, provar, que era confiável, você não será confiável, até que seja testado, você não será confiável, até que diga não, um drogado, continua sendo um viciado, até que olhe para a droga, na sua cara, e diga não, assim também acontece, com a pornografia, no momento da tentação, e do assédio, você diz, não, diga um não, assim, com um sorriso, gostoso assim, não, você não sorriu, Deus permite o teste, para lhe atestar, quando você diz não, você prova, uma libertação, portanto, diga não, o mais rápido que você puder, é hora de discernir, a sua temporada, o que os céus, estão dizendo, desde o início da pandemia, eu estou a pergunta, o que os profetas, estão dizendo, crede em Deus, estarei seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis, segundo a crônica, 2020, 2020, então, eu quero lhe dizer, algumas coisas, que os profetas, estão dizendo, em cada temporada, existe uma colheita, em cada temporada, existem frutos, disponíveis, para aquele período, especificado, mas é importante, você controlar, a sua atmosfera, pessoas íntimas, lhe influenciam, demais, amar as pessoas, é um mandamento, ser íntimo, é uma escolha, como diz o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, não se deixe enganar, as más conversações, corrompem os bons costumes, em qualquer relacionamento, uma pessoa, sempre é influenciada, por outra, assuma o controle, da sua atmosfera, quando Jesus disse, pai, seja convosco, ele estava dizendo, o que você carrega, pode influenciar, a sua atmosfera, o que está dentro de você, é maior do que você, você carrega um poder, que molda o ambiente, ao seu redor, e transforma a sua, circunstância, circo, instância, aquilo que circula, a instância, que está ao seu redor, será modificada, por aquilo que existe, dentro de você, então, assuma, a sua atmosfera, assuma o controle, se você quer ressuscitar, os mortos, você precisa colocar, algumas pessoas, para fora da sala, foi isso que Jesus fez, havia uma menina morta, dentro de um quarto, e o ambiente, não era propício, para aquilo que ele, pretendia fazer, as pessoas, que estavam ali, eram, lamentadoras, profissionais, em Israel, existia, as pessoas, que diziam, eu, não quero nem saber, quem foi que morreu, eu só quero é chorar, então, eles iam para todos os cemitérios, e, sepultamentos, e começavam a lamentar, o lamento, era um lamento, fingido, é óbvio, eles gostavam, daquela situação, porque elas se identificam, com a dor das pessoas, mas não com a vitória delas, você conhece pessoas assim, elas estão prontas, sempre para lhe consolar, quando você precisa, mas na hora da sua vitória, elas torcem o nariz, então Jesus falou, vamos sair do todo mundo, está muito tumultuado aqui, eu tenho algo a fazer, e preciso da mesma frequência, frequência é a palavra, desse tempo de pandemia, tem gente, tem uma frequência do medo, que quer transmitir, o medo que ela está sentindo, para você, se você não sente o medo dela, você é no mínimo, irresponsável, dá um sorriso distante, foi irmão aí, não dá para sorrir, olha os olhos dele, vê se ele está sorrindo, então, Jesus colocou todos para fora, e o princípio é, coloque na sala, as pessoas interessadas, trabalhe com quem se importa, tem gente que faz o serviço, mas seu coração está longe, uma vez que as pessoas certas, estavam com ele, ele disse, olha, tem um negócio, que eu quero fazer, mas, Tomé, você não está pronto para ver, sai um pouquinho também, Tadeu, Baturlo meu, vai dar uma volta, tomar um café, fica aqui só, Tiago, Pedro e João comigo, tem uma coisa que eu preciso fazer, mas preciso de completa unidade, então, depois que todos que estavam ali, estavam no mesmo espírito, na mesma frequência, ele pôde dizer, a filha de Jairo, que voltasse a viver, algumas ressurreições, acontecem, somente, no ambiente certo, com as pessoas certas, controle, a sua atmosfera, Jesus controlou, a atmosfera pessimista, que existia, algumas pessoas, que dizem algo, eu falo, olha, desculpa, não dá, algumas pessoas, tweetam alguma coisa, eu digo, é, não dá, certifique-se, de que você está, realmente alinhado, com a frequência correta, dos fatos, porque há muitos líderes hoje, com medo, e antes de vencer, o medo das pessoas, nós temos que vencer, nosso próprio medo, e Pedro aprendeu a lição, é incrível, Pedro aprendeu a lição, a Bíblia diz lá, em Atos capítulo 9, verso 40, que Pedro, depois de, ver Jesus fazer aquilo, com, aquela menina, fez a mesma coisa, chegou ali, tinha uma menina morta, dentro do quarto, mandou todo mundo sair, esse negócio, de mandar todo mundo sair, é uma coisa estratégica, dizendo, o que eu vou fazer agora, não posso fazer com vocês, todo mundo aqui dentro, então, disse para todo mundo sair, disse para Tabita, levanta-te, ela abriu os olhos, e vendo, a Pedro sentou-se, importante também, é ajustar a proximidade, das pessoas ao seu redor, você precisa estar, com as pessoas certas, cuidado com os traficantes, de decepção, fique alerta, com as pessoas, que tentam fazer, da sua frustração pessoal, a frustração coletiva, a frustração geral, não seja, a melhor festa, que acontece no Titanic, nós não podemos, somente ir para a igreja, para ouvir um bom sermão, nós somos os transformadores, os transtornadores do mundo, nós estamos começando a crer, que nós podemos mudar o mundo, e é isso que nós fazemos, nós vemos uma geração, daqueles que se dizem, representar a Deus, dando um terrível, mau testemunho de medo, hoje, eles são como o povo no deserto, que não quis entrar na terra prometida, esta é uma geração, que está com receio, de cumprir o que Deus diz, para eles cumprirem, eles são como o povo do deserto, esta é uma estação, onde Deus vai derramar o Espírito Santo, para novos sonhos, diga comigo, novos sonhos, nós recebemos sonhos, para representar Deus na terra, somos chamados para brilhar, para que as pessoas prestem atenção, no Deus que representamos, somos reis e sacerdotes, reis sonham e acordam, com o peso de trazer algo novo à realidade, me conte seus sonhos, as interpretações, disse José a faraó, são todas de Deus, as interpretações dos sonhos, são de Deus, interprete portanto, o sonho das pessoas, foi isso que José fez, com o sonho de faraó, e isso lhe deu um cargo, uma promoção, interpretar o sonho das pessoas, lhe dá uma promoção, mas é incrível, porque alguns, querem destruir os sonhos dos outros, ao interpretar o sonho de faraó, José tinha uma influência decisiva, sobre o faraó, ao interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel tinha uma influência decisiva, sobre Nabucodonosor, interpretar sonhos do líder, dá uma influência sobre o líder, algumas pessoas chegam com as suas visões, e com os seus sonhos, o dia que elas descobrem o sonho, do líder, elas passam a ter influência no coração do líder, interpretar sonhos, é como abrir um presente, onde o que está dentro da caixa é revelado, mas é terrível dizer, seus sonhos, para quem deseja destruí-los, então proteja os seus sonhos do solitário, proteja os seus sonhos do egoísta, a família de José, sabia o que significava, o sol, a luz e as estrelas se dobrando, diante dele, sabia o que significava, os feixes se dobrando diante dele, e elas disseram, quem você pensa que é seu pavão, nosso chamado como líderes, é desembrulhar o que está dentro das pessoas, é tirar o que há de dentro delas, o seu melhor, grite aí para o irmão do seu lado, me conte os seus sonhos, faraó disse a José, este é o meu sonho, o trabalho de José, foi fazer faraó parecer um gênio, tem gente que precisa parecer um gênio, José fez faraó parecer um gênio, isso lhe deu influência, e José foi chamado de pai de faraó, ao promover os outros, você também se promove, ao rebaixar as pessoas, você também se rebaixa, José cuidou bem, dos sonhos do seu líder, entenda, Josué estava ao pé do monte Sinai, esperando Moisés descer, com os sonhos, que ele obteve, Eliseu recebeu o manto dobrado, porque não tirou seus olhos, de Elias, Elias disse, você, se você, me ver, quando eu subir, você terá, a minha unção dobrada, então, logo depois, aparecem carros, luzes, flashes, raios, distrações, é, o mágico é alguém, que faz você prestar atenção, em algo aqui, para fazer o que realmente, te importa aqui, a distração, a distração, ela rouba, as melhores bênçãos, da vida, a propósito, olhe para mim, tem pessoas, na sua vida, que são uma distração, se Eliseu, prestasse atenção, em toda, pirotecnia, ele ia deixar, de ver a coisa, mais importante, que era o seu líder, ao não tirar, os olhos do líder, até que ele foi, ele recebeu, o que era do líder, a poção, dupla, se você perder, seus olhos, do que importa, você vai perder, o seu manto, a sua capa, então faça as pessoas, ser bem sucedidas, cumpra os sonhos, das pessoas, e você vai ficar rico, o que que é, uma pessoa, um comerciante, ele descobriu, o sonho das pessoas, o que elas precisam, então ela produz, algo no mercado, que é o sonho, de consumo das pessoas, então ela está pronta, para realizar, o sonho das pessoas, e ao realizar, o sonho das pessoas, elas ganham muito dinheiro, sabe, aqui tem pessoas, que são intérpretes, de libras, outros, que são intérpretes, de outras coisas, de línguas, eu estou à procura, de intérpretes, de sonhos, diga-me, o seu sonho, ache, um intérprete, de sonho, nosso chamado, é para dar, a essa cidade, as coisas, que ela nunca viu, nós somos, destruidores, do céu, na terra, nós deveríamos, liberar o céu, sobre essa cidade, ao invés do, pânico, do medo, e da histeria, seu papel, é distribuir, alegria, que é o reino de Deus, justiça, que é o reino de Deus, paz, que é o reino de Deus, gozo, no Espírito Santo, eu vejo, cristãos, aterrorizados, a que reino, você pertence, Bill Johnson, diz, nós sempre, trazemos a evidência, o reino, que estamos, mais conscientes, as pessoas, estão conscientes, com as trevas, as pessoas, estão conscientes, com a escuridão, as pessoas, estão conscientes, com o poder do mal, as pessoas, estão conscientes, com as doenças, eu estou consciente, da presença, do Espírito Santo, do poder de Deus, para nos livrar, para nos salvar, para nos redimir, e para nos passar, de página, para nos passar, de fase, para nos passar, de estação, para nos levar, a uma nova temporada, me ajuda, ae, Deus diz, e com isso, termino, busque a sabedoria, como um tesouro precioso, um tesouro, está sempre, bem guardado, a sabedoria, está em todo lugar, mas você tem que achá-la, diz a Bíblia, Deus esconde, tesouros preciosos, para que possamos, achá-los, é uma brincadeira, Deus faz uma brincadeira, com a gente, Ele vai lá, e se esconde, você era criança, seu pai se escondia de você, você era um bebê, eu fazia isso com a Chara, com a cara, isso não adiantava muito, ela não se interessava, mas Deus está se escondendo, da gente, e brincando, conosco, porque Ele não esconde, as coisas, de nós, Ele esconde, para nós, e há coisas, que Ele escondeu, para esse tempo, Efésios 2, verso 10, diz, que Ele preparou, as boas obras, de antemão, para que andássemos nelas, então nós estamos prestes, a encontrar, essas obras, no caminho, nós vamos achar, as coisas, que Deus escondeu, para nós, entenda que o Criador, dos céus e da terra, o Todo Poderoso, está do nosso lado, e Ele conspira, por nós, antes de nos mandar, a esse mundo, Ele já estava, trabalhando em nosso favor, como um pai, trabalha pelos seus filhos, então, Ele está, trabalhando a favor, daqueles que nele, esperam, então, nós devemos, deveríamos, ser os maiores, distribuidores, de sabedoria, porque nós, não somos a única, fonte dela, mas somos, privilegiados, de poder ir, até a fonte, Paulo diz, vocês tem a mente, de Cristo, mas as armas, da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas, em Deus, para destruir, fortalezas, desfazendo sofismas, e toda altivez, que se exalta, contra o conhecimento, de Deus, levando cativo, todo o pensamento, toda a frequência, a obediência, de Cristo Jesus, nós somos, condicionados, formatados, temos, fórmulas, formas, acreditamos, em tantas coisas, que nos dizem, fomos programados, fomos assustados, vivemos assustados, mas a Bíblia diz, no Salmo 112, que o justo, não teme mais notícias, e depois de algum tempo, algumas pessoas, ficam viciadas, em emoções, alguém me disse, as pessoas agora, estão acostumadas, a ficar em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa, então elas estão, muito confortáveis, dentro de um novo programa, sempre diante da pressão, reagem, da mesma forma, mas, chega um tempo, que tem que quebrar o ciclo, o ciclo da raiva, o ciclo da crítica, o ciclo da vingança, da auto justificação, que são hábitos, Jesus falou, em um local, e curou a enfermidade, de alguém, a quilômetros de distância, o perdão, é assim, no momento, em que você perdoar, ele desbloqueia, você, e a outra pessoa, você acha, que desbloqueia, só, a outra pessoa, não, desbloqueia você, o inverso, pode ser verdadeiro, no momento, em que você fala, com desonra do outro, aquilo afeta, a liberação, da bênção, sobre sua vida, não há espaço, não há distância, o centurião, diz, um homem, sujeito a autoridade, posso dizer, uma palavra, e assim, ela vai ser cumprida, diz, uma palavra, e assim será feita, disser nas épocas, comigo hoje, vamos juntos, para o futuro, porquê? Porque nesse exato momento, em tempo real, Deus está pintando, uma nova coisa, a nossa frente, existe um horizonte, que Deus está, desenhando, e o que que Ele, é? o que Ele significa, eu, é quem sei, que pensamentos, tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, a fim de vos dar, um futuro, e uma esperança, senhoras e senhores, isso não é um jargão evangélico, mas seus melhores dias, não estão no seu passado, estão adiante de você, siga para o segundo semestre, marchando, em atitude, em atitude, de quem, vai, atravessar, o vale, e conquistar, as montanhas, em o nome, de Jesus, fique de pé, essa noite, eu estou com vergonha, de alguns líderes, como eles estão assustados, como a multidão, assustada, disse, nós não podemos, entrar na terra prometida, porque existem gigantes lá, então, Josué e Caleb, disse, esses problemas, que estão lá, são o nosso pão, nós vamos comê-los, como se come o pão, essa pandemia, é o nosso pão, essa retomada econômica, é o nosso pão, essas situações, de crise política, é o nosso pão, nós não vamos desistir, do Brasil, nós não vamos desistir, das nossas famílias, dos nossos filhos, nós não vamos desistir, daqueles que ainda nem nasceram, nossos netos, vão crescer, em uma nação, livres, poderosos, Jesus, ah, mas não há um futuro, há um fim do mundo, eu tenho que re-evangelizar você, e dizer a você, que existe alguém no trono, e que o comando disso tudo aqui, não está na mão de anticristos, bestas e falsos profetas, se você for capaz de ver o trono, você é capaz de ficar seguro e confiante, se você é capaz de saber, que ele é digno de abrir o livro, e desatar os seus selos, e levar a história, conduzir a história, aquilo que ela deve ser conduzida, então você assume confiança, porque sem confiança no futuro, não há força no presente, e nós somos prisioneiros da esperança, e a esperança vai vencer o medo, ei, a esperança vai vencer o medo, eu vou repetir isso a você, a esperança vai vencer o medo, nós somos o povo da esperança, nós acreditamos que existe alguém no trono, e que em breve o Deus de paz, esmagará Satanás, debaixo dos nossos pés, assenta-te a minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, por estrada dos teus pés, levante as suas mãos hoje, levante as suas mãos agora, o adore, o exalte, glorifique o seu nome, sabe, dias atrás, tempos atrás, eu assisti um filme bem, a trama é infantil, mas com uma história, bem poderosa, o nome do filme, Tramor Land, havia, um relógio do fim do mundo, onde, marcava o dia que ia acontecer, uma guerra, e a humanidade seria extinta, então, o mapa do fim do mundo, estava bem de acordo com o sentimento coletivo, o consciente, o inconsciente coletivo das pessoas, e aquilo que elas acreditavam, o sentimento das massas, fazia com que o relógio, atrasasse o fim do mundo, ou adiantasse o fim do mundo, e havia uma torre, uma torre, que transmitia, o medo às pessoas, que transmitia os maus sentimentos às pessoas, e as pessoas estavam ali, comandadas por aquela frequência, aquela frequência estava, fazendo com que as pessoas, provocassem o fim do mundo, elas iriam provocar, essa grande guerra, e o fim do mundo ia acontecer, e tinha uma marca, um relógio, um momento para isso acontecer, e o trabalho dos heróis do filme, era derrubar a torre, tinha que se derrubar aquela torre, que ficava mandando, o medo, a histeria, o pânico, o pavor, e as pessoas assustadas, como muito atual está acontecendo, iam para as ruas, e faziam bagunça, e ficavam em pânico, em pavor, e eles conseguiram, tem que dar o spoiler, até que no fim de tudo, eles comandam um exército, de pregadores de esperança, que vão sair, dando às pessoas, expectativa, fé, confiança, então o fim do mundo, foi cancelado, eu vim aqui hoje, dizer para você, que o fim do mundo, está cancelado, porque existe um povo, da esperança, que vai anunciar, as boas novas, do reino de Deus, há um mundo em trevas, a luz vai ao mundo, e as trevas, foram derrubadas, e enche o seu peito, dê uma obra dessa noite, que você poderia dar comigo, Sabe, assiste o filme, ele é um pouquinho infantil, mas a história, é muito poderosa, tem um George Clooney lá, o fim do mundo, está cancelado, Fátima, está cancelado, o fim do mundo, olha, coloca lá no seu Twitter, no seu Instagram, o fim do mundo, foi cancelado, e o fim da pandemia, já foi anunciado, Jesus venceu, esmagou a cabeça do diabo, e esmagou a cabeça da doença, em nome de Jesus, nós declaramos o fim, dessa pandemia, contra todos, e todos os sentimentos, contrários, a uma torre, uma torre, que fica transmitindo informação, quantos querem levantar a mão comigo, e dizer que a torre está caindo, quantos querem dizer, que essa torre de informação, de medo, de pânico, de pavor, de assombração, levante sua mão comigo, eu sinto que você tem fé comigo, para fazer isso, essa noite, Pai hoje, nós somos anunciadores, da esperança viva, o povo da esperança, prisioneiros, da esperança, desde agora, o Senhor nos diz, que vai nos devolver, o dobro, ei, Deus diz, bênção dobrada, poção dobrada, ao invés da vergonha, dupla honra, vocês são prisioneiros, da esperança, diz o Senhor, e desde agora, eu vos anuncio, que vos restituirei, o dobro, nós quebramos, o poder do medo, medo derreta, medo, caia por terra, essa torre de medo, caia por terra, esse pânico, esse favor, caia por terra, vem a fé, a confiança, a esperança, um novo tempo, de progresso, de sucesso, de crescimento, de desenvolvimento, de rompimento, uma ótima noite, uma ótima semana, um esplêndido, segundo semestre, um segundo turno, um segundo tempo, Deus convosco, uma ótima semana, um forte abraço.